Marta conta que as amigas dela estavam caminhando quando ouviram o cachorro latindo. Ia passando dois senhores, ela pediu ajuda para entrar no mato, para ver o que estava acontecendo, e acharam o buraco e o cachorro dentro do buraco, coberto de mato e de pedra. Ainda segundo Marta, o animal estava agonizando. Elas ouviram o latido, o ivado, como um desesperado pedindo socorro mesmo, ele estava pedindo socorro. Ainda de acordo com as protetoras de animais, foi no dia seguinte que elas receberam uma denúncia anônima, que informava quem seria o suspeito de ter cometido esse crime, e que inclusive ele morava próximo ao terreno onde o cão foi encontrado. No dia posterior, esse senhor, o dono do cachorro, tinha dois cachorros, e no dia posterior o cachorro dele morreu. E como ela viu o cachorro ser transportado morto, e ela ligou uma coisa com a outra, porque viu a minha postagem no Facebook contando a história do cachorro. A polícia militar foi até a casa do suspeito. As protetoras acompanharam os militares e conversaram com o homem. Teria dito que achou que o animal estava morto. O cara simplesmente enterrou um cachorro, vivo, vivo gente, encontramos tudo quanto é prova do crime. Ele mesmo confirmou que ele tinha mandado o cachorro porque ele achava que o cachorro estava morto. Aí a pergunta foi, por que ele não verificou se o cachorro estava morto mesmo ou não? Ana ficou revoltada com o crime. É uma vida, né? Não importa. Tendo vida é um animal. As pessoas hoje em dia estão muito desumanas. Elas acham que um animal é uma coisa descartável. Às vezes adotam, às vezes compram, e a gente simplesmente não sabe a luta do dia a dia da gente de conseguir um pouco de ração, de conseguir um veterinário que apoie a gente. De acordo com a polícia, o suspeito foi liberado após assinar um termo, se comprometendo com parecer ao juizado de Alfenas. É uma determinação TJ, que agora a Polícia Militar pode fazer TCO, né? Ter circunstanciado sem entrar para a delegacia. A própria Polícia Militar, quando é crime de menor potencial ofensivo, é intima às partes e depois são ouvidos e encaminhados direto ao judiciário sem passar pela gente. Por sorte, após passar por tratamento com um veterinário, o cachorro já não corre mais risco de morrer. Muito bem.